O jubileu dos 40 anos da Diocese de Coroatá começou nesta quinta-feira com a realização da 10ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Está sendo realizada aqui no Morro Nossa Senhora da Piedade. Muitos estão participando, muitas pessoas, principalmente membros das paróquias que compõem a Diocese de Coroatá. Aqui estão discutindo estratégias para o futuro da Igreja Católica. A Assembleia é um momento importantíssimo para celebrarmos o jubileu. Não basta termos uma celebração muito bonita, e é isso que eu espero que vamos ter, mas é preciso que a gente tenha compromissos concretos, porque o jubileu é o momento da gente parar para pensar o jeito que a Igreja tem que ser, o jeito que a Igreja quer trabalhar, e temos que planejar nossas ações. Então, essa Assembleia, onde estamos com representantes de todas as 23 paróquias, nós vamos tomar decisões, e com certeza elas serão assumidas, porque foram tomadas em conjuntos, depois de termos rezado, discutido e planejado. Deus inspira, mas a gente tem que também fazer a nossa parte, porque Ele respeita a nossa liberdade e que é a nossa participação. Na última Assembleia, foi discutido aqui os conflitos, as histórias, a luta da Igreja no passado e agora. Quais são as estratégias que estão sendo montadas? Agora, nós estamos criando, elaborando e planejando o futuro. A outra Assembleia, nós falamos da memória. Agora não, nós temos que pensar o futuro. Essa sociedade que mudou. Hoje, nós estamos vivendo uma sociedade mais urbana do que rural. Hoje, nós temos que pensar nos jovens que estão aí desafiando, com tantos apelos. Hoje, nós temos que pensar na família. Hoje, nós temos que pensar nessa sociedade que está ficando indiferente e que está vivendo um momento difícil no nosso país. Então, a gente tem que buscar respostas para os novos desafios que somos chamados a enfrentar no presente e no futuro. E uma dessas estratégias é melhorar ainda mais a educação religiosa. Aqui em Coroatá, esse trabalho é feito desde o começo da década de 80, com a implantação da Escola Diocesano de Coroatá. Eu me sinto feliz em estar participando. São 40 anos de história e eu participei desde o início, na minha adolescência, já como paroquiana de Bagem Grande. A escola, o Colégio Diocesano, foi muito importante nesses anos todos que sucederam a Diocesa. De uma escola que ele pudesse contar com uma formação melhor na cidade, já tinham escolas, mas ele viu que precisava mais. Então, ele criou o Colégio Diocesano a fim de que ele pudesse realmente botar o ensino médio, porque ele já pensava na formação integral, tanto das pessoas de Coroatá, como da Diocese. Por exemplo, o Colégio Diocesano é onde estudou a maioria dos padres da Diocese. Por exemplo, nós temos hoje um bispo, D. Valdeci, ele fez o seu ensino médio lá no Diocesano. Então, a maioria dos padres passaram por lá. O Diocesano foi fundado em 1982 e, de lá para cá, nós já temos uma vasta história de pessoas formadas que hoje estão contribuindo com o desenvolvimento não só de Coroatá, mas o desenvolvimento de várias cidades onde essas pessoas atuam como agentes de transformação social. Tchau! 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 Tchau!